E aí, como é que você tá? Tá tudo bem com você? Tá tudo suave? Aqui quem fala é um só e hoje a gente vai assistir junto aqui o som do MC Cid Ansiedade gera depressão, videoclipe oficial tá saindo aqui no canal da bendita gravadora, né? A gravadora dele E já faz um tempinho que a gente não assiste um som do Cid aqui, muita ideologia, som do jeito que eu gosto Vamos ver como é que tá esse som aqui Antes da gente começar, vale sempre lembrar, se você não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve aqui embaixo Aqui a gente faz react, tá saindo vídeo novo todo dia, então se inscreve aí, a gente tá chegando a quase 17 mil Dá essa fortalecida e também curte e comenta, isso me ajuda a chegar em outras pessoas e a gente troca ideias ali no comentário Fechou? Bora assistir aqui o som então, 1, 2, 3 e play E o som? Agora sim Vamos ver, hein? Eu tô numa crise de ansiedade que não mais passa, cheguei no fundo do poço Antes eu cantava até de graça, hoje pra sair de casa é mó esforço Antes o mundo era tão colorido, hoje tá tudo tão cinza Antes eu era tão divertido, hoje eu tô tão rancisa Antes gostava de roda, de rima, gente, muvuca, contato Hoje eu prefiro minha mina, minha cama, uma série, meu quarto Perdi minha paciência ou a esperança, minha essência ou a segurança Não sei se eu amadureci ou se fiquei chato Para de tentar me ligar, me chamar pra sair e convidar pra te ver Tu não tava mais lá quando eu fudi minha vida e entrei na deprê As melhores coisas que eu fiz na minha vida é difícil saber Mas acho que foi mandar gente igual tu e se fuder E parar de beber Cansei de gente falsa, interesseiro, que é meus status ou meu dinheiro Fala logo e sai cheiro, que eu não te aguento mais Hoje eu sou outro homem, mais inteiro, sem paciência e guerrilheiro Fiz minhas balas e larguei meu desespero, eu não aguento mais Do fundo do poço essa vista é dark, igual Joana, eu saí da lama E se tu me nome, então não me ataque, deixa que eu faço minha parte Tô há uns anos me dedicando pra esse trabalho mal remunerado Com um bando de filha da puta que é mal amado Vim dizer que eu tô errado, sem ter ideia do que eu passei durante meu ano passado Eu chorei, falei, errei, voltei atrás Vi, senti, amei, trai, perdi a paz Escrevi, gravei, lancei, inventi demais Fui, subi, cantei, aprendi como que faz Eu confiei em gente falsa e a cicatriz emocional que isso me deixou É o motivo pelo qual eu nunca vou sorrir à toa E nunca vou chorar na frente de quem nunca me abraçou Foda-se Caralho Então galera, eu gostei do som Agora pelas pesquisas que eu tava fazendo aqui Ele é um som antigo, já que ele só lançou o clipe agora, tá ligado? E eu até achei que tinha a ver com a carentena, tá ligado, mano? Porque, tipo assim, como a gente tá muito preso dentro de casa Tendo que se cuidar na hora de sair Saindo muito menos, não se reunindo, não vendo as pessoas Isso pode gerar mais ansiedade, tá ligado? E a ansiedade gera a depressão Então pensei que ia ter um pouco desse contexto Pra minha surpresa Teve uma coisa muito mais interna, tá ligado? Mas não me decepcionou Na verdade, eu até gostei mais Porque isso foge um pouco do óbvio Que seria falar, né, da pandemia E falar dessa liberdade que a gente não tem mais E ele colocou ali nas linhas A própria angústia dele de tá mudando, tá ligado? Eu acho isso completamente normal Mas muito importante ter essa reflexão dentro de um som, né Pra gente fazer essa perspectiva do tipo assim Bah, antes eu gostava de sair Hoje eu já não gosto tanto Antes qualquer coisa me alegrava Agora eu já tô mais fechado e tal Isso é uma transição que a gente muda E também pode ser, sim, algum sintoma de alguma doença, tá ligado? Mas não necessariamente é Às vezes pode ser só mesmo, tipo, tu mudando Eu achei bem interessante essa reflexão Eu gosto bastante Eu acho que o tema é importante, tá ligado? Da gente trazer E ela também vem a calhar com o momento que a gente tá vivendo Então eu acho bem boa a escolha e a temática do clipe aí E sobre a parte musical, né, mano? Nenhuma novidade Bendita gravadora sempre mandando muito bem, tá ligado? Um ritmo ok, vamos dizer assim Nem muito demais, nem nada de menos A parte lírica também muito boa, como eu já esperava, né? O Cid manda muito bem nas linhas Conseguiu construir uma temática dentro do som Que fez a gente refletir junto com ele sobre esse assunto E no mais, uma boa música Uma reflexão importante, um ritmo bom Gostei E foi mais ou menos isso minha react Espero que você tenha gostado Se você gostou, você pode clicar em curtir aqui embaixo Que me ajuda a chegar em outras pessoas E se inscrever no canal Se ainda não for inscrito Aqui a gente faz react Estamos voltando a postar todos os dias vídeo Então você também já fica por dentro dos lançamentos Enfim, pode se inscrever aí Você não vai se arrepender Até o próximo vídeo Muito obrigado É nóis